Foi isso que a evangelista quis dizer quando falou que eu o reconheceria. Esse homem é meu irmão mais velho. Isso é muito difícil de descrever. Mas meu único sentimento no momento é o de repulsa. Quando foi que... Você vai vir com um agente, homem da explosão Adola. Tira! Que incrível. Você reagiu mesmo. Arthur! Mas o que ele está fazendo? Eu não consigo acompanhar a espada do Xô. Não consigo. Peguem apenas aquele com a explosão Adola. O resto pode ser eliminado. Como quiser. Como quiser. Onde está o item? Aqui está a chave da amateraço. Tira! Vem! Até que você está inteirão, hein? Inspetor Lid. Liza! Vão embora! Ele é rápido, né? Como ele fez isso? Não vão fugir. Deixem o homem com a explosão Adola aqui. Ele pertence a nós. Ah, que peninha. Você não pode ficar com ele ainda. O herói chegou. O herói chegou. Xô! Eu volto pra buscar você! Eu juro! Você deve ser o tal do Joker. Ah, olha só. Parece que eu estou ficando famoso.